Segunda Festa na Fazenda São Miguel em Serra Talhada, Pernambuco Oitavo Festival do Forró e Cultura e Quarta Pega de Boa do Mato Dia dezessete e sexta, Agostinho do Acordeão em Amantes do Forró E sábado, dia dezoito, Luizinho Calixto, João Neto e Fabinho, Trio Nordestino e Metalha de Ouro